Inspire, preparando o movimento, posicionando-se lateralmente ao reformer, com os seus pés rodados para fora, posicionando um sobre a caixa, bem lateral a caixa, e o outro paralelo. Mantenha seus braços abduzidos, segurando as toning balls, ou seja, em isometria. Com muito controle, expire e realize a descida do seu tronco e quadril, mantendo seus joelhos e quadris a 90 graus. Expire e inspire, retornando o movimento. Nesse movimento, quanto mais molas, maior o nível de dificuldade, maior a ativação de glúteo médio.